Música Alô, alô, veteranos! Muito obrigado pelo convite de vocês. Eu estou honrado em ser o Disque Jockey convidado deste baile. Mas eu não vou me estender porque eu sei que vocês querem dançar. Portanto, vamos começar com a dança que surgiu aqui mesmo em Baltimore. Então o nome da dança, garotada? Médico! E onde foi que vocês aprenderam os passos? No Parque de Sol! Então vamos lá, vamos formar com as filas e vamos lá. Vamos lá, vai! Nunca dormi, nunca dormi Todos querem só saber de um Rápido, seu índio, a coreografia já começou! Não, mas não esquece, você vai dançar com os brancos e os pretos. Eu estou dançando a Madison, a minha favorita. Você tem que dar um jeito do corne de notar, Juiz. Essa pode ser sua grande chame, né? Espera só pra você, Vila. E vamos começar a dançar, já! Ei, por que a gente sempre tem que dançar no fundo? Não sei, a gente nunca se mistura, sempre foi assim. Agora a gente vai acertar a cesta com a Nevada. E por que essa nova garota, ela é boa, ela tem ritmo, ela é cheia de bossa. Ela come a muita bossa, Corny! Ok, hein? Agora nós vamos começar a descer a madeira. Virando-se pra direita. Não se esqueçam de alimentar o macaco no banco traseiro. Ei, Taquinha, eu acho que nós já nos vimos antes. Ai, meu Deus, Link Lark falou comigo. Eu nunca mais vou lavar esse ouvido. Vamos deslizar suavemente, já! Oi, Tony! E aí, docinho, qual é o teu nome? Meu nome é Trace! E que mais surpresas você tem pra nós, Trace? É o clamor do sexo. Eu uso pra atrair o sexo oposto. É, a unição pra ela! Essa garota é demais! Vocês todos parem de gostar dela agora! E é isso aí, Baltimore! Vamos aprender a sua bubasa em casa? Bora comer legal! E é assim, Baltimore! E nós dançamos o Madison! Boa tarde, Baltimore! Começou mais um Corny Cutting Show! Oferecemos o baqueiro com pegada firme! O único que vem com sabor! Atendendo as centenas de pedidos, Link Larkin vai cantar o sucesso do momento, mas é melhor! Não se esqueçam de botar para a Miss Hairspray! Ainda temos cinco dias até o final da plantação! E vamos começar a dançar! Rápido, Sr. Charmplek! Sr. Charmplek! Venham ver quem está na TV! Mas que loucura é essa, menina? Não é loucura! Venham ver! Não me diram que os pulsos aprontaram alguma! Não! Chamada! O senhor está começando! O senhor está começando! O senhor está começando!